Queda de cama Uma noite qualquer Uma amizade de longa data As birita na mente Foi surgindo as ideias erradas A gente tinha prato Deixando rolar os assuntos Ousado na hora E quando eu pisquei Cê tava do meu lado Dizendo que é mesmo Então bora, ok? Colorei nossa amizade num motel Diga a luz dessa banheira Pra gente ir direto pro céu Eu fui de cerveja e você de gin Eu só lembro da parte mais louca Cê tirando a roupa e dançando pra mim Vem, vem Cê me ganhou bonito Nessa queda de cama Como é que desapega Como é que não te amo Cê me ganhou bonito Por conta pra cidade E também outro nível Além da sacanagem Cê me ganhou bonito Nessa queda de cama Como é que desapega Como é que não te amo Cê me ganhou bonito Por conta pra cidade E também outro nível Além da sacanagem Cê fez gostoso Estragou a amizade Misturar o negócio A cabeça vai a mil Não pode misturar muita amizade não Uma noite qualquer Uma amizade de longa data Com as virita na mente Foi surgindo as ideias erradas A gente chapado Deixando rolar os assuntos Ousado na hora E quando eu pisquei Cê tava do meu lado Dizendo que é mesmo Então bora Colorei nossa amizade No motel Liga a luz dessa banheira Pra gente ir direto pro céu Eu fui de cerveja E você de gin Eu só lembro da parte mais louca Você tirando a roupa E dançando pra mim Cê me ganhou bonito Nessa queda de cama Como é que desapega Como é que não te amo Cê me ganhou bonito Por conta pra cidade E também outro nível Além da sacanagem Cê me ganhou bonito Nessa queda de cama Como é que desapega Como é que não te amo Cê me ganhou bonito Por conta pra cidade E também outro nível Além da sacanagem Cê fez gostoso Estragou a amizade De Baimba ao vivo Queda de cama DQ Que Queda deعose VCK Fpera E